Eu vou estar fazendo uma introdução à programação CUDA A gente vai deixar links no final para quem quiser aprofundar Então hoje é possível programar em sistemas embarcados de baixo custo Com uma placa de Edison Nano Que tem 300 core ou até de alta performance Que você pode também estar embarcando ou utilizando Na borda ou na nuvem junto com os sistemas embarcados Então além da programação transparente usando a inteligência artificial E as bibliotecas, você pode programar em CUDA Então o que a gente vai estar mostrando é como aprender CUDA usando o Collab O código CUDA ele fica misturado com o código da sua aplicação Então você tem em vermelho o código da CPU E em azul o código da GPU Então você pode estar fazendo tudo junto E é um grande facilitador para ter acesso à programação As GPUs disponíveis no Collab são quatro São GPUs bem potentes Esse seria um exemplo da T4 que a gente vai estar mostrando aqui A gente criou a extensão GPU Com isso você pode incluir um código GPU E um código HelloWatch Vou estar mostrando aqui um outro Lançando a função HelloWatch com três blocos e três threads Só para mostrar que não interessa a ordem dos threads Então a programação básica em GPU envolve a locação de memória Transferência, calcular o número de blocos e threads A gente não vai aprofundar aqui A gente só vai mostrar que é possível usar com Collab A gente pode medir tempo Saber a performance que é bem importante A gente vai dar um exemplo de soma de vetores e polinômios E trabalhar ele aqui rapidamente E a gente pode medir até detalhes Como a latência e nível de instruções Que a gente vai dar uma amostra aqui no final As GPUs são bem poderosas Que a gente tem de 2500 até 3500 cores Que pode fazer da ordem de teraflops De potência de pico Aqui as características mais detalhadas As quatro GPUs que você tem disponível no Collab É importante notar que a pilha de memória da GPU é diferente Você tem que concentrar seus dados nos registradores Fazer bastante recurso de memória E você tem aqui 20 MB de registradores Por exemplo, em uma GPU volta Na Pascal é em torno de 15 MB Seria a top de linha que a gente tem aqui Tem diferença de execução entre as GPUs Que estão disponíveis E tem diferença de programação Então a programação ingênua Ou a programação otimizada Para a multiplicação de matrizes Pode dar diferença A operação de redução Onde usar o unroll Que é bem melhor do que usar a memória compartilhada Ou não fazer nada A convolução Que não tem diferença Por exemplo, na GPU T4 Que é a mais moderna Porque ela tem uma cache muito boa Então você não precisa fazer Toda a ginástica de programação Que o hardware resolve E aqui um exemplo de histograma também E a diferença de performance Você vê que em alguns exemplos A PCM é muito boa Por causa da memória Aqui, ela tem uma velocidade de memória mais rápida Aqui já dá uma diferença menor Então depende da aplicação aqui Por causa da cache A T4 ganha Então você teria que fazer um outro tipo de código Se fosse implementar no P100 Agora eu vou estar mostrando o laboratório Então o objetivo do laboratório É primeiro Rodar Aqui eu dei sorte Eu peguei uma GPU P100 O único que não dá para fazer todo esse laboratório É a T4 Quando você quer métricas detalhadas De operações A T4 não funciona O comando A T4 que a gente vai estar usando Mas o P100 aqui funciona Eu vou estar aproveitando aqui Então já está instalado aqui Meu plugin E aqui o código hello world Então o código hello world Aqui vai estar imprimindo A função Essa função vai estar executando na GPU E aqui está com as várias exclamações Eu posso tirar ela aqui Modificar E aí eu vejo que realmente Compilou, executou A gente pode embutir questionários Como esse aqui Fiz uma pergunta O estudante responde Deu certo, deu errado Aí ele pode tentar novamente Aqui é igual ao livro A resposta está embutida Aqui no código zimpato Mas pode motivar aí Os estudantes A gente vai fazer um exemplo Simples de instrumentação Com uma soma de vetores E polinômios Então Aqui a gente vai ler duas vezes Da memória E fazer uma operação Isso é ruim para a GPU Porque se você ler da memória Tem que fazer várias operações Então aqui eu vou melhorar Eu vou ler o A e o B Uma única vez Guardar em registradores E fazer três operações Que é o quadrado Tal e a soma Aqui eu vou fazer os quadrados Seria um três Mais uma multiplicação Outro e a soma Então eu vou estar fazendo Sete operações A gente vai gravar no arquivo Para ficar mais fácil De modificar E usar a compilação condicional Aqui para pôr os três polinômios Que vão estar sendo calculados Aqui na GPU Então aqui já está gravado No arquivo E agora eu vou usar o nvprof Que permite visualizar Com detalhes As operações Aqui eu já tinha rodado Para a versão A3 Com Sete operações E ela deu um desempenho De trezentos e vinte Operações por segundo Você vê que ela executou Em dois Três milissegundos Se eu colocar aqui A1 Tem hora que a gente vai fazer Menos operações Teria que ser mais rápido Mas ela não vai ser Porque ela está limitada Por velocidade de memória E aí é um exemplo Que você está usando mal Sua GPU Para essa aplicação Porque rodou no mesmo tempo E fez menos operações Que aqui faz sete vezes mais operações Então seja A GPU está esperando memória A gente vai mostrar Como que a gente Enxerga isso Com as métodas mais detalhadas Então aqui o estudante Pode estar completando A tabelinha E calculando Qual foi o desempenho Então aqui o desempenho Para K80 Que eu já tinha rodado E agora Eu acabei de rodar Aqui o desempenho Para Para P100 Então eu posso ir aqui Completar minha tabelinha E ficar com os resultados De forma apresentável Rodou em 2.9 milissegundos E teve esse desempenho Aqui de gigaops E a gente pode estar comparando Placas diferentes Então esse aqui fez dez Esse aqui Porque tem memória mais rápida É limitado por memória Então ficou quatro vezes mais rápido E aqui tinha dado Trezentos e Cinquenta Ou seja Ficou cinco vezes mais rápido Na Na 100 A gente pode também Estar vendo as métricas detalhadas Que demoram para rodar Então aqui é um exemplo De execução Na K80 Então ele mostrou Todas essas métricas Na K80 Com esse vetor Agora eu vou estar rodando De novo na P100 Então vou estar rodando De novo na Na P100 Então demora um pouquinho E ele gera Um print muito grande Aí eu posso calcular No caso da K80 Que eu calculei Deu 72 E eu fui lá e vi Essas métricas aqui Então eu posso procurar Por isso daqui Para saber quantas operações De ponto flutuante Ele fez Então ele fez em torno De quase um giga Operações de ponto flutuante Por vetor de 128 MB Porque ele faz Multiplicação e soma Em vez de fazer só As multiplicações Depois da soma E eu posso ver o motivo Que ele ficou parado Aqui Então nesse caso Na K80 Ele ficou parado Por dependência de memória Eu vou perguntar Aqui Para ver agora Que eu rodei aqui Contra o F Vamos ver aqui Se ele destaca Aqui Se ele procura Aqui dentro Aqui destacou Agora o problema É achar aqui Vou andar Aqui dentro Aqui Eu tenho que Vem aqui embaixo Na barra Vou andar aqui Para mim poder Estar mostrando Para vocês Aqui Aqui Então A questão de Dados Dependência De instruções Aqui já ficou Em 80 Por cento Da limitação Foi A questão Da leitura Em memória Então Você pode Estar Pegando Qualquer uma Dessas métricas E filtrando Para ficar Mais simples A gente criou Também O NVProf Onde a gente lista As métricas Que a gente quer medir Então Aqui ele vai estar Rodando Ele tinha rodado Para K80 Agora vou estar Rodando para P100 E ele já vai filtrar E não vai ter Aquele negócio Aquele tamanho Todo Então você vê Que ele está Muito mais Limitado Por memória E aqui A gente vê Quantas operações Ele realmente Executou Então as vezes O compilador Muda o código E você não tem Muito controle Eu posso saber Quais as informações Da GPU Aqui eu tinha rodado Para uma T4 Que é a única Que essa Profile detalhada Não funciona Mas funciona O tempo de execução Mas não funciona Para o profile detalhado Mas para as outras Os três GPUs Funciona É uma GPU Muito boa Porque ela tem Multiplicador de matriz Ela tem 15GB É uma GPU De baixa potência Em relação a T4 Consegue fazer Uma performance De 8TB Agora eu vou estar Rodando Essa mesma Código de consulta Que está disponível Aqui Você pode ver Aqui o código Usando a biblioteca Para medir As características Aqui você vê A T100 Que é a geração 6 Ou até a 7 Número de multiprocessadores Número de cores As características Mais detalhadas E um pouquinho Mais de performance E tem uma velocidade De memória Mais rápida E a gente consegue Também Fazer uma medida A nível de instrução Assembly Que é bem interessante Aqui Que eu posso Pegar o clock Antes O clock Depois Da execução Da instrução É o que eu estou Guardando no vetor Então eu estou Medindo a latência De todos os threads Eu posso estar Executando milhões De threads Aqui E depois eu tiro A média Para saber qual Que é o tempo Médio de execução De uma instrução Então eu estou Fazendo um micro Benchmark E aí eu guardo A diferença de tempo Aqui nesse vetor C E depois calculo A média E vou estar imprimindo Aí aqui eu fiz Para comparar Qual que seria A velocidade A latência O número de ciclos Para executar um AD E um DIV Aqui Está o código Que faz a chamada E o que aconteceu É que o AD Foi mais lento Que o DIV Isso aqui Foi rodado Numa T4 Então vamos ver Qual que é a diferença De rodar isso Numa T100 Tem que gravar Aqui o O kernel Antes Que eu fiz Separado Para vocês Poderiam estar Mexendo Recompilo Então aqui Eu teria que rodar Os dois Se eu quiser fazer A alteração E na P100 Aqui Puf O AD Apesar da velocidade De memória Dela ser mais rápida O AD Ficou Muito Mais lento Em termos De latência Mas O truque Aqui É o seguinte Porque Na hora Que eu estou Medindo a divisão Eu estou fazendo Em X Aqui eu divido X por X Mesmo Eu estou pegando Um variável local Que é um registrador Então Não tem problema Aqui Agora aqui Eu não estou pegando Um variável local Estou pegando um vetor Então eu estou fazendo Uma leitura em memória E começando a contar o clock Então você vê que a PC Apesar dela ser rápida Ela tem uma latência Muito alta Mas ela esconde Essa latência Disparando milhares de threads Aí eu posso tirar Aqui o efeito Da latência dela Só para ver Quanto clock Ela demora Para fazer A adição Em si Eu tenho que gravar De novo E Rodar novamente E aí A adição Ficou super rápida Eu estava medindo errado Eu estava medindo O tempo da leitura Em memória Em adição A latência Mas apesar Dessa latência Super alta A PC Se ela disparar Muitos threads Ela consegue esconder Essa latência E ter um desempenho De 700 GB Que é melhor Que a T4 Que é em torno de 300 Então ela tem duas vezes Mais rápido Que a T4 Por exemplo Aqui a gente coloca O material adicional Que vocês podem Estar consultando Para aprender A programação Em GPU Esse curso introdutório E esse aqui Um pouco mais avançado Aí tem o material Tem os slides Todos foram feitos No colab Tem bastante Sugestões de exercício E esse aqui Está dividido em pedaços E esse aqui Está em um bloco só Então